Eduardo, tem um presente ali pra ti Um presente Bora lá ver, rapidão Será se Papai Noel esqueceu desse presente, gente, e trouxe agora? Não é, né? Vai lá, com cara de sono Joga uma cajinha Não sei Será se foi Papai Noel que esqueceu? Não, mas ele já, eu também pedi um Cuidado, ele vai cair O notebook veio É, mas eu não sei o que aconteceu Eu vi que não tinha esse presente aqui Tá leve, tá leve Tá leve Bora, sobe, sobe, sobe Sobe Sobe, aê Bora levar lá pra sala pra poder ver o que tem dentro Desse super mega presente Espero que esteja um boneco do Lucas Neto Ai, para mim Lucas Neto? Será se cabe aí? Cabe, porque ele é pequeno É? É? Eita, meu Deus Ajuda, Micael Ajuda, Micael Ajuda, Micael Ajuda Ajuda, Micael Ajuda, Micael Então É... Ajuda 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 Dá pro teu irmãozinho também. Bora, bota aqui, ó. Bota aqui, ó, pra todos. Bota aqui pra todos. Bota aqui pra você e pra ele, tá? Enhá! Espero que vocês tenham gostado. Já deixa muito like. Se gostou, é muito like mesmo, viu? Aperte o sininho e... Vambora lá pra outros vídeos. Aê! Aê! Hum, é mi, é mi. E aí